Olha, a Polícia Militar do Piauí, através do Comando de Policiamento do Semiárido, está reestruturando algumas unidades na macro-região de Picos. Um dos municípios beneficiados foi São João da Canabrava. É no dia a dia, na prática do policiamento ostensivo, que polícia e comunidade tentam superar desafios. Em São João da Canabrava, cidade com pouco mais de 4 mil habitantes, a antiga sede do grupamento de Polícia Militar era um local aberto. Não tinha sequer estacionamento para guardar viaturas. Então ficava tudo no meio da rua. Então a gente começou a trabalhar nessa questão da ampliação. Solicitamos ao município que mandasse uma pessoa para ver a questão da ampliação da sede do GPM de Canabrava. A parceria Polícia Comunidade deu certo. O município garantiu recursos necessários para a reforma e ampliação do prédio. O Comando Geral enviou uma viatura nova. O resultado não poderia ser diferente. Hoje os policiais trabalham em um ambiente climatizado e muito mais higiênico. Antigamente uma cidade dessa tinha dois policiais. Aqui tem seis e nós vamos ampliar para oito. A proposta é levar a experiência de São João da Canabrava para 42 cidades da macro-região. A nova lei de reestruturação da Polícia Militar equacionou o Comando de Policiamento do Interior. Ao invés de um, a sociedade passa a contar com três. Comando Meio Norte, dos Cerrados e do Semiárido. Responsável por 94 municípios.